Quando eu penso na perspectiva da história social do trabalho, a ideia de pensar todo sistema de relações de produção, de luta de classes, eu acho que é muito importante a gente entender como se dá esse sistema de exploração, de dominação, como dominam as classes, as elites, as classes dominantes, mas o que me interessa pela perspectiva da história social do trabalho é entender como os trabalhadores e as trabalhadoras reagem a esse sistema de dominação. Então, isso implica entender como eles ressignificam muitos projetos políticos, relações sociais e buscam estratégias, reações a esses projetos, a esse sistema de dominação. Então, entender como os trabalhadores criam essas estratégias, estratégias de sobrevivência e muitas vezes de resistência. Então, eu acho muito importante que a gente entenda como o papel do Estado, das elites nas relações de produção, mas ao mesmo tempo, pela perspectiva do que a gente chama perspectiva dos de baixo, a gente possa dar novos significados a essas relações a partir do modo como eles pensam e criam suas próprias estratégias. Então, hoje, uma das lacunas que eu acho que é importante a gente se voltar é a própria questão da ditadura militar. Já tem muitos estudos sobre o pós-45, sobre o período democrático, questionando esse sistema populista, questionando essa adesão ou mostrando que essas relações eram muito mais complexas. Mas, quando chega no golpe, embora, é curioso que todas as tensões políticas do pré-64 giravam em torno dos trabalhadores. Os trabalhadores eram um... compunham um cenário, eles estavam ali no centro desse cenário político das lutas no pré-64. E, quando vem o golpe, eles desaparecem na historiografia. De certa forma, porque predominou essa visão de que eles não reagiram e de que haviam sido culpados por terem aderido a todo o projeto populista, vaguista, janguista do pré-64. Então, eu acho que uma lacuna importante que a gente poderia... que a gente deve se focar agora é na atuação dos trabalhadores no pós-64. Principalmente, no período que vai do governo Castelo Branco ao governo Médici. Porque a gente tem muita coisa sobre o novo sindicalismo. Mas, a gente, para entender o novo sindicalismo como um processo histórico de luta dos trabalhadores, a gente não consegue explicar o novo sindicalismo da noite para o dia, eclodindo em 78, se a gente não entende as lutas que estavam sendo travadas, as várias estratégias que foram ali pensadas, organizadas, para atuar num regime extremamente repressivo e de superexploração do trabalho. O trabalho tem uma centralidade... é central nas nossas vidas, né? Mas é interessante que, muitas vezes, ele é pouco considerado nas relações sociais, por outros debates historiográficos. A questão do trabalho, muitas vezes, não aparece. Na própria historiografia sobre ditadura, a gente tem tanta coisa falando sobre história do cotidiano, sobre milagre econômico, sobre movimentos culturais, luta armada, memórias, embates de memórias. Mas é interessante que a questão do trabalho ficou um pouco silenciada, né? E a própria questão transnacional. Acho que há, sei lá, dez anos atrás, a gente tinha muito essa demanda, né? Uma crítica muito forte em relação à historiografia da história do trabalho. Era uma demanda para que a gente saísse um pouco dessa... de uma perspectiva muito voltada, né? para o nacional. Então, falava-se muito nessa necessidade de desinsularizar os nossos estudos, de pensar conexões mais amplas, de pensar histórias cruzadas, histórias transnacionais, comparar com outros processos históricos de outros países. E tudo isso vem... é um movimento efervescente, né? São lacunas ainda, mas que estão sendo trabalhadas cada vez mais. E aí é muito interessante porque tem um movimento também de voltar às fontes. Não simplesmente de procurar novas fontes, mas de voltar para aquelas fontes que a gente já vinha trabalhando, como no caso dos processos trabalhistas, né? Ou, por exemplo, jornais, periódicos, e voltar para essas fontes e começar a perceber a presença das mulheres lá. Elas estavam lá naquelas fontes o tempo todo. A gente que não olhou para elas. A gente que não fez as perguntas naquele momento. Então, rever... Eu acho que tem, claro, um esforço de pensar fontes documentais que possam nos ajudar a suprir, a colaborar para suprimir essas lacunas. Mas se a gente voltar para as fontes que a gente já tem, a gente pode perceber muita coisa que já estava lá. Só estava esperando o historiador olhar. Esse movimento de revisionismo da ditadura virou... Se tornou uma questão central para ser discutida em sala de aula, a ponto de que muitos professores têm evitado até tocar nesse assunto. E um mote, eu acho interessante, para a gente pensar como os trabalhadores entram nesse processo de revisionismo, é a gente pensar o milagre econômico. Então, essa ideia de um saudosismo da ditadura... Ah, muitos alunos comentam... Não, mas lá em casa, meu avô, meu pai, tem uma visão saudosista de que não havia violência, de que todo mundo tinha emprego naquele período. E aí, entender melhor o milagre econômico, eu acho que é um tema bem interessante. Porque é curioso que muitas memórias dos trabalhadores, eles podem dizer que se lembram daquele período, do período da repressão, claro, se lembram do trabalho exaustivo, mas também se lembram do momento em que eles compraram fusca. E de que, como as horas extras também eram extenuantes, mas que também possibilitavam ter algum tipo de aumento de renda salarial. Então, essa contradição, ela aparece na fala dos trabalhadores, né? E aí, eu acho que tem a gente entender um pouco melhor as ambiguidades do período, né? Quando a gente fala do milagre econômico, que é esse período de extrema superexploração, mas que, diante de uma desigualdade social extrema, ainda assim representou algum tipo de oportunidade de trabalho, ainda que um trabalho temporário, de alta rotatividade, de não estável, mas que representou algum tipo de melhoria para a classe trabalhadora. Então, isso nos faz pensar também, de uma forma, problematizar um pouco mais a questão entre acomodação e resistência. Lembrando que a resistência, a ideia de resistência, ela dificilmente, na pesquisa, ela aparece como o pesquisador desejaria, né? Quer dizer, a gente, muitas vezes, os intelectuais têm uma visão também de que modo a classe trabalhadora deveria ter reagido ou deveria agir. E a pesquisa, muitas vezes, frustra esse intelectual, esse pesquisador que não consegue entender o modo como os trabalhadores vivenciaram o período. Por isso que eu digo que a gente precisa lançar outras perguntas, né? Pensar em outras formas de entender essas relações de trabalho no período da ditadura e em outros períodos também.